É porco no chão Será se a PR900 Consegue derrubar um porco? Quer saber? Bora ver Tá doido querendo a PR900? Tem grupo dos amigos patrocinadores Valendo uma com luneta, cara Não perca, é uma com luneta e com bomba manual Se eu não me engano, completinha Não tá participando, manda mensagem no WhatsApp do canal Posso mandar uma novinha Completar só pra você, vai lá E rapaziada e moçada do canal Tiago vai derrubar um porco Vem, vem, vem Tá inscrito no canal, já senta o dedão No se inscrever E a cipuada no like O que é que acontece? Gente, do nada 50 pessoas Mais de 50 pessoas mandaram Essa pergunta pra mim Tiago, eu tô querendo pegar uma PCP E eu queria saber se a PR900 derruba um porco Bora lá Mostrar pra vocês Tô usando aqui o Slug Do... Da Volex, né? Pesado Você tá vendo a imagenzinha aí do lado Presta atenção O que ela faz A 10 metros de distância A PR900 Ela tá cheinha Bom, presta atenção Agora O que a PR faz A 30 metros De distância Presta atenção Agora O que ela faz A 5 metros De distância Não entendi Todos ela furaram Mas você percebeu 5 metros de distância É uma distância boa pra ela Usando Esse chumbo Gente Esse chumbo Ele ficou bem legal Que a Volex conseguiu fazer um chumbo Pesado E estreito Ele cabe perfeitamente na PR E eu vou fazer um teste depois Na Rádio Sem Strike Edge Pra você ver o resultado Ficou ótimo nela Então A resposta é simples Com certeza Né? O porco passou É porco É porco Chega no céu Então Por que o pessoal Tá com essa dúvida? Gente Muitas pessoas Dizem que a PR900 É carabina pra passar em ar Né? O pessoal fala Não tô mandando ninguém fazer isso Tá bom? Mas o pessoal fala Ah, tinha uma carabininha boa Pra passar em ar E se eu quisesse Ir no porquinho Né? Tal Alguma coisa A gente consegue Agora Detalhe Depende muito De onde pegar Eu sempre digo pra galera Que evitar fazer isso Porque é maldade Por exemplo Como assim Thiago? Maldade Tu acabou de mostrar os testes aí Gente Não se compara o couro De um porco De um javali Nós estamos falando De um javali Gente Tá bom? De um javali É permitido O controle Se você pegar nas fontes Como diz meu sobrinho Se pegar nas fontes Pegar nas fontes É, acabou Pegar aqui Também acabou Ai Thiago Mas eu já vi o cara Com Com 22 Pipocando na cabeça E nada Gente Vamos lá Primeira coisa Às vezes Às vezes Às vezes O tiro de 22 Aquela munição Pode estar com problema Você vai escutar o barulho E você acha que pegou Mas ela não teve tanta força Como é para ter É o que acontece Eu vi isso em vários canais De armas de fogo É que o nosso não é arma de fogo O nosso é carabina de pressão Mas o que acontece com o chumbo? O chumbo é diferente Do chumbinho de pressão Ele sempre vai Dificilmente ele vai com menos força Ele só se a carabina estiver seca Vai a carabina está cheia Você meteu a cipuada Na distância de 5 metros Ele vai meu amigo Não tem como correr É só se a carabina estiver seca E às vezes Se ele enganchar no cano Mas é um chumbinho Que você sempre usou Então A chance de uma arma de fogo Bater catolé Existe, existe Né? Uma carabina de pressão Não Então Esses vídeos Essas informações Que vocês já viram Possivelmente foi isso Gente Não tem como o 22 Pegar na cabeça De um javali E não derrubar o bicho Cara Tiago Mas pode ser que pegou de raspão Aí não pega Tiago Mas pode ser que pegou E não pegou no ponto vital Tudo bem Eu estou falando Gente De ponto vital No cebo De frente Tá Ou Tá Não tem como Pegar no focinho Pegar no lugar Que não pegue no cérebro No cérebro Então não é ponto vital Nós estamos falando De ponto vital Tiago E no coração E se eu fazer isso aqui E for no coração Existe chance de ela Atravessar Gente Eu já recebi Vídeos De carabina Gás Ram Fazendo isso Os caras são bons São Eu aconselho E fazer isso Não Porque as vezes Você pode só judiar Tá bom Então minha resposta Sempre é a mesma Consegue Consegue Campeão Agora A gente tem que ter cuidado Com pontos vitais Agora A gente tem que ter cuidado Com distância Deixa eu ver Se eu consigo acertar Bem aqui Você vê Tudo é de tarde É bom Que é uma beleza Botei ali A 50 metros Essa luneta Na PR900 É covardia O slug Está de boa Quase Está uns 50 metros Deixa eu ver Se eu consigo acertar Como Já foi Menos profundo Por quê? Por quê? Ora por quê? Por quê, gente? Vai distanciando Ela vai perdendo velocidade Então aquilo ali Possivelmente Num couro De um javali Não vai fazer nem cosca Ele vai dizer Essas amores É por isso que eu digo Também a distância O cara diz Tiago Eu quero Para derrubar 100 metros Eu digo Eita Snipe Eu digo Minha amiga Aí só vai Arma de fogo Nem a R8 Eu digo Você está doido Cara É muito longe E uma 9 milímetros Também não É muito longe Vocês tem que ter ideia Que a carabina de pressão Que impulsiona o chumbo É a A E uma distância dessa É muito longe E se eu fizer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Para vocês O ponto de impacto De uma 9 milímetros Com a Kral Eu já fiz Estou editando A distâncias diferentes Vocês vão se assustar Ela atirando A 10 A 30 E a 50 metros O bagaço Que é É um calibre Extremamente forte Mas quando você Bota 100 metros O poder de destruição De 100 metros Comparado com De 10 Cara É O de 10 metros É 50 vezes maior Distância Isso até com arma de fogo Também É questão de loja É física Beleza Pois muita galo Muita gente Está entrando Na carabina de pressão E está querendo Na PCP Muita gente na PCP E está querendo Pegar umas Eu falo Bima PR900 B57 Igual eu falei No outro vídeo São excelentes Não vai dar trabalho Nenhum para encher Mas Pezinho no chão Cuidado Cuidado Quando a manga For maior Beleza Pois que gostou do vídeo Já senta-se Poado no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Beijão na bunda